Fala pessoal, bem-vindo a mais uma reação, e a reação de hoje é do clipe Pimpolho, mais conhecida como a música de encerramento, né? É, Pimpolho. Pimpolho. Turin Turin. Que é uma das músicas mais conhecidas, que é uma das grandes clássicas. Sim. Então vamos lá ver o que a gente acha da comparação. Essa seria como a ventanita. Como sempre na Argentina 98, né? Aqui no Brasil 99, um ano depois. Foi um ano antes. Roupa de época. Esse clipe também tem inspiração na Enia. Lembra que a gente achou a Só Querer? Ah sim, a arte tá muito parecida. É verdade. Aqui tem uma diferença no clono. Tá vendo? É, mas acho que é de, sabe, mínimo. É, mas é só uma pequena diferença. Isso é igual também. Sim. Caçando as... As florzinhas. As florzinhas. As florzinhas. As roupas é parecida. É muito igual. Essa temporada tá sendo bem iguais, né? É, acho que é de todas essas mais empate. Um copia e cola, porque até a roupa mesmo são iguais. A da Carol da Belém. Tiago. Iago. Essa seria a Sebas. Essa música também pegou bastante quando saiu, né? Sim, sim. Eu não tinha quem me conhecia. Essa é uma das principais dessa temporada. Cris Morena, ela falou que essa música fez para o filho dela. Ah, é? É, é quando ele cresceu. Ah, quando ele... Ah, sim, né? Olha. E é muito bacana, porque hoje em dia a gente vê essa... O Proma e vê... É tão, ah, né? Mas naquela época era uma coisa tão mágica. É, sim. Tipo, você via, assim... Não sabia. Não tinha, não tinha, não tinha também os bastidores como perfeito. Ninguém sabia. Então, nós, que fomos crianças naquela época, 80, né? Na época dos anos 90, é muito mágico. É muito lindo a estética desse clipe. Tudo, os fundos, as... Ainda não só os fundos, as roupas dele e as meninas saindo das flores. Sim. Porque isso não é fundo, é feito, né? Hoje é muito comum, pessoal, né? Mas, nossa, naquela época era muito mágico. É. O Proma, nossa, muito lindo. Por exemplo, o Mosca, que está aí, eh, olhando assim, sabe? Ele tem o telescópio esse. Não é que está todo desenhado como se fosse agora. Sim, sim, sim. Agora é tudo computadorizado, né? É. Esse é Ronha e Jimena. Só uma observação, aqui eu falei na época... Aqui o Neco e a Lúcia. Só uma observação, eu falei, nossa, época dos anos 80 não, pessoal. Somos da época dos anos 90. 90. Tipo... Final dos anos 90. Final, é, dos anos 90, então. Mas, entenderam. A Belenca está muito, né? Meu Deus. Ela tem um agudo muito lindo. Nesse clipe, nessa música, acho muito melhor a voz de Romina Jan que de Flavia, na verdade. É que a Flavia, ela era uma atriz. Não ficou legal, não ficou legal nessa... Sim, sim. A Flavia cantando essa música, eu não gostei. Mas aqui, pra defender a Flavia, ela era uma... a Flavia era uma atriz. A Belen já era do teatro, já era cantora. Então a Flavia, ela aprendeu a cantar. Não que ela... ela canta bem, né? Cantou bem. Mas ela era uma atriz quando começou. Não foi tão boa assim como foi Jorgelina em O Homenagem ao Viver Rock. Sim, sim. Essa música foi tirada do CD Viver Rock porque ficou... horrível. É, mas assim, a Flavia, ela tem esse mérito. Por ela não ser uma cantora, ela até cantou muito bem. Não tem nem comparação. Comparar ela com a Romina que já era uma... Jorgelina. Ah, e uma diferença também que na Argentina, o final que dizem Turin Turin, foi tirado do CD, da música. Não sei por que tiraram mais. Não, não tem. E no Brasil ficou essa parte. O final de Turin Turin. Ah, então, pra mim foi empate também. Tá muito... É idêntico. Eu acho que só vai dar empate. Porque tá muito iguais. As roupas tá iguais. A própria roupa da Carol e da Belen tá muito parecida. E também nesse clipe, o que tem de diferente, será o particular, é que tem destaque para todos os meninos. Os meninos. que estão cazando. E depois também tem destaque para a Mosca, para a Yago, para a Sebas, que abre o livro. Sim. Aparece o livro, aparece a Janelinha, todos os objetos de chiquititas, né? Esse clipe tá muito lindo, muito mágico, muito colorido. Quando fala, esse menino é esse homem, corre o Nico. Sim, sim. E aqui seria o Chicho. Sim. É muito lindo. Depois, Corcho, quando desce do arco-íris, também de palhaço. Não sei quem que... O Spinpollo é um dos grandes clássicos de chiquititas músicas de encerramento da 4ª temporada. Deixa seu like, pessoal, seu comentário, qual clipe vocês gostaram. Eu gostei dos dois, você? Eu gostei dos dois, também. Não tem nem como falar que gostou mais de um do outro, porque tá muito igual. É, que nem eu falei, a única coisa que a gente poderia entrar é no mérito da voz, mas não tem nem como comparar a Romina com a Slavia. Mas assim, em relação ao clipe, tá muito igual. Então, empate. Deixa aí, desempata vocês, se preferem um ou outro. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.